Então vamos lá, aqui é o seguinte, nós já preparamos a index, agora nós vamos na vendor Aqui dentro da venda, vem com o botão direito, new folder, cria uma pasta chamada CSS Então aqui vai ter os estilos CSS, eu vou criar um arquivo aqui chamado login.css E esse login.css eu vou estar colocando nele essa folha de estilo que eu tinha deixado lá nos scripts prontos para vocês Então eu vou colar aqui e ele vai dar estilização a essa página inicial Só que para que isso aconteça eu preciso ligar ele ao meu script Então eu vou pegar aqui o link, copiar um desses, colo aqui e troco as referências dele O href vai fazer com que ele entre na pasta vendor, é o caminho, depois CSS, depois login.css Não precisa desse ID aqui não Vamos salvar, salva os dois e atualiza aqui para poder ver se já é apresentada aquela tela de login Está aí, aí nós podemos começar a mexer de acordo com a nossa necessidade Por exemplo, esse texto login form ali em cima, ele não tem nada a ver Eu pelo menos não gosto aqui dele, eu vou tirar esse h3 Esse outro aqui onde fica escrito login, talvez fosse melhor inserir nele uma logo Então nós temos alguns modelos de logo que eu tinha feito para o projeto Também temos que colocar ele aqui em cima no favicon Onde que estão esses arquivos? Ele está lá dentro do outro projeto anterior Mas eu vou partir do princípio que talvez você não tenha feito esse projeto Então eu vou pegar aqui e vou colocar na pasta para vocês Foram algumas logos que eu trabalhei, como esses ícones Que nós podemos utilizar lá, vou pegar esse que foi o do outro E essas logomarcas aqui Na verdade eu só coloquei duas Eu tenho mais aqui dentro dos arquivos, deixa eu pegar aqui Logos e ícones Pronto Vou ver qual dessa cai melhor ali Então eu tenho algumas logos e vou colocá-la no projeto Vou deixar aqui na pasta de arquivos Imagens Pronto E aí você pode utilizar Além de deixar aqui, eu vou colocar também Na pasta de arquivos de imagem Embora Nós temos já a pasta de imagem principal Então eu poderia sim estar buscando ela diretamente Daquela pasta de imagem principal Como eu estou fazendo o sistema também De forma independente Porque como eu falei, talvez muitos alunos não vão querer o site Ou já tem um site ali Então você pode colocar ela aqui Restaurante Sistema IMG Aí eu vou utilizar o favicon Para poder deixar o ícone E vamos ver se essa logo aqui Que é a logo texto Não, acho que eu vou deixar só a logo mesmo Deixa eu colocar aqui para exibir a imagem Ícones grandes Ele não está mostrando a miniatura Não tem problema Depois eu verifico Vou tirar esse login ali e colocar uma imagem lá Então aqui Vou colocar um IMG Aí dá tab No SRC Ele vai ter que entrar então Na pasta imagem Depois que ele entrou na pasta imagem Ele vai encontrar aqui os arquivos Vou colocar logo Faltou uma mesmo Estou vendo aqui Imagens iniciais Logos e ícones Faltou essa Não Logo ícone Que é um PNG Não faltou não Eu coloquei ela ali Então vamos colocar ela Logo Ícone PNG Vamos ver o tamanho que ela vai ficar Se vai ficar bom aqui Vai ficar muito grande E não vai ficar legal Está vendo Realmente ela é pequena Vamos ver aqui Se eu consigo ajustar com o ID Deixando ela com mais ou menos 80 pixels E ainda assim O que pode acontecer aqui É que essa caixa Ela tem um tamanho menor Então ele não vai ficar legal Dependendo do tamanho Que eu inseri Essa logo Então eu vou ter que verificar Aqui um tamanho Que fique bom E uma cor diferente Também para esse background